Teve um maluco que ele fez contato comigo no Instagram e ele se comprometeu, por assim dizer, de fazer as edições dos meus vídeos, tá? Eu perguntei pra ele o quanto que ele cobrava, ele falou que não cobraria nada, mas queria que eu divulgasse o Discord dele. Falei, show de bola, não tem problema. Ele também tem um canal no YouTube, não vou falar o nome da pessoa, que a minha intenção, embora a sacanagem que ele tenha feito, a minha intenção não é de prejudicar ninguém, mesmo que ele tenha agido de forma irresponsável. Mas beleza, eu pedi pro cara editar pra mim um vídeo do Skyrocks, que já tá no canal, inclusive, né? Pra testar ele. Ele falou, pô, eu já tinha um vídeo no canal, isso ontem, que era do Luan Gameplay, nas dubladas do Luan Gameplay, né? E aí eu tinha falado pra ele na terça-feira, é isso, terça-feira. Cara, olha só, eu preciso desse vídeo aqui até amanhã. Você consegue editar pra mim até amanhã? Me enviar pra mim amanhã de manhã, não sei? Na parte da manhã. Ele falou, não se preocupe que eu vou editar pra você. Pá, beleza, eu fui, mandei os arquivos pra ele, mandei o meu vídeo, mandei o meu nome que aparece em chroma key na parte de baixo, mandei também a parada que aparece no meu Instagram também, enfim, mandei tudo que ele precisaria pra colocar no vídeo. Show de bola. E eu já tava começando a ficar contente porque finalmente eu ia ter alguém pra ele me ajudar. Foi o que eu pensei. Só que, quando chegou no dia seguinte, que foi ontem no caso, porra, deu meio dia, quase uma hora da tarde e o cara não tinha me enviado o vídeo ainda. Eu mandando, mandando, mandando mensagem pra ele toda hora. E aí, cara, como é que é? O que que houve? O que que aconteceu? E nada dele me responder. Aí eu fui, eu mesmo editei rapidinho, pá, e mandei pro YouTube ontem mesmo, deu certo, consegui enviar o vídeo. Quando é quatro e pouca da tarde, o cara vai me falar, não, desculpa, é que eu dormi, eu tava dormindo até agora, não dormi à noite. Falei, porra, tá de sacanagem, né? Porra, aí o cara, ele quer ganhar alguma coisa com isso? Não vai ganhar, mano. Gente assim, irresponsável, não vai ganhar nenhuma. Tá ligado? Pelo menos comigo não vai ganhar nada. Entendeu? Muito irresponsável. Muito irresponsável. Perdeu a oportunidade. Eu ia divulgar ele em praticamente todos os vídeos. Eu ia falar, gente, ó, aqui tem o Instagram, tem o Discord. Eu ia divulgar tudo o que ele quisesse dele. E ainda falei, cara, tenta arrumar uma conta bancária, que mesmo que você não tenha me cobrado dinheiro, sempre que for possível, eu vou colocar um valor pra você, mano. Porque tudo bem que eu vou estar divulgando as suas redes sociais, mas, pô, eu acho justo também você ter um pouquinho disso aqui também na tua mão, tá ligado? Pra poder te dar mais ânimo. Eu ainda indiquei o banco pra ele que eu uso. Inclusive, eu uso o Banco Inter, né, que é o que eu recebo dinheiro do YouTube, inclusive. Indiquei esse pra ele. Pra ele ter o dinheiro dele, até pra futuras edições que ele fosse fazer pra outras pessoas. E o cara me vem, ah, não, eu tava dormindo, pô. Agora que eu vou fazer a renderização do vídeo aqui, e depois eu te envio. Pô, o vídeo já tava até no canal. Eu mesmo editei. Imagina se eu tivesse esperado ele enviar o vídeo pra mim. Tá ligado? E ele tem 17 anos. Complicado, cara. Eu preciso muito. Olha, você não tem noção de como eu preciso de ajuda. Eu tive que eliminar um dia aqui da Twitch, pra poder ter mais um dia pra poder editar os vídeos. Porque fazer tudo, tipo, Twitch, YouTube, trabalhar fora, esposa, filho, casa, compras pra casa, cuidar da... Mano, é muita coisa pra fazer sozinho. Eu faço tudo sozinho. Edição de vídeo, edição de thumbnail, enviar vídeo... Mano, é tudo eu. Infelizmente, eu pensei que eu ia ter a ajuda dessa pessoa, e essa pessoa foi super irresponsável. Se você é assim... Cara, deixa eu ensinar uma parada pra vocês. Agora eu tô falando sério, gente. Eu verso até pra vocês esperarem um pouco aí, em relação às brincadeiras e tal. Mas eu vou falar pra vocês uma parada séria. Eu, o amigo aqui, o Matheus Sib, tá falando... 17 anos, já explicado. Em relação a isso mesmo que eu vou falar. O cara, ele pode ter até 17 anos. Mas, mano, daqui a pouco ele vai ter 18. Pra mim, você sabe pra você, eu já vejo 17 anos como um cara já é adulto. Embora, pela lei, ele ainda é adolescente, né? É o inocentezinho que não consegue se defender, né? Porque só tem 17 aninhos. O cara, às vezes, é maior do que eu. Não consegue se defender. Precisa do papai e da mamãe pra dar leitinho na boca dele, né? Enfim. Cara, não sejam assim. Por favor. Tenham comprometimento com as pessoas. Se você sabe que não vai ter como fazer alguma coisa, você fala pra pessoa, olha só, eu combinei com você isso, só que eu estou passando por isso e isso, eu tenho isso e isso e isso aqui pra fazer. Não vai dar pra entregar no horário que a gente tinha combinado. Mas tenta falar com muita antecedência, se possível, tá? Não fala assim, ah, pode deixar que eu vou fazer. Aí passou do horário, aí passou várias horas depois do horário que você já tinha combinado e depois que você vai falar com a pessoa. O máximo que você tem que fazer, no mínimo, é falar com a pessoa horas antes de acontecer o imprevisto. Porque o imprevisto, ele acontece muitas das vezes ali, uma hora, às vezes antes. Acontece, eu ia entender. Mas, porra, o cara, ele falou que ia entregar na parte da manhã, oito horas da manhã, pô. Deu meio-dia, duas horas da tarde, o cara só foi falar comigo quatro horas da tarde. Imagina se eu ficasse esperando, entendeu? Então tenha comprometimento com as pessoas, tenha comprometimento com as pessoas. Hoje, no caso que você promete fazer alguma coisa, que vocês vão se dar bem na vida, tá? Sejam responsáveis. Não importa se você tem 16 anos, 17 anos. É claro que agora, hoje, eu sempre vou perguntar, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 16 anos, mas eu já faço... Não, não vou aceitar mais não. Agora só vou aceitar de... Não que isso seja uma garantia, oh, o cara tem 18 anos, agora ele é adulto e é responsável. Não, não é garantia de nada. Mas, já é um começo. Eu vou aceitar só pessoas que me ajudem, se um dia eu tiver alguém que me ajuda. Porque até agora, sinceramente, parece que é uma coisa difícil, né? Impossível que vai acontecer. Não sei, parece que é meu destino é fazer as coisas sozinho, né? Mas, caso ocorra alguém aparecer, o cara tem que ter esse requisito pré, que é 18 anos. Irresponsável também, tem que ser responsável. Se eu perceber que o cara tem o mínimo de irresponsabilidade, já perde comigo. Entendeu? Ele perdeu... Cara, eu ia divulgar muito. Você não tem noção como ia divulgar esse cara. Ele perdeu a oportunidade. O canal dele é pequeno. Eu tenho certeza que ia adorar crescer. Não é, não é, porque, oh, caraca, o Alexandre... Estratosférico, o canal dele. Não, não é. Eu sei que não é. Mas eu sei que o pouco que eu falasse dele, as pessoas iam se interessar para dar uma olhada. Entendeu? Enfim, perdeu a oportunidade à toa.